Vem ficar comigo Eu sou um cara normal Tenho qualidades e defeitos Eu sei que não sou perfeito E sei também que ninguém é Não seja tão radical Relaxa e vê se abre esta guarda Esse orgulho não tá do nada Ciume demais, não dá fé Dá outra chance a nós dois A gente se ama Escuta meu coração Que chora e te chama Dá outra chance a nós dois Esquece o que passou Abre seu coração Que salva o nosso amor Vem ficar comigo Chega de castigo Chega de saudade Eu já sofri a beça Não quero ficar nessa Deixa de maldade Eu sou um cara normal Tenho qualidades e defeitos Eu sei que não sou perfeito E sei também que ninguém é Não seja tão radical Relaxa e vê se abre esta guarda Esse orgulho não tá do nada Ciume demais, não dá fé Dá outra chance a nós dois A gente se ama A gente se ama Escuta meu coração Que chora e te chama Dá outra chance a nós dois Esquece o que passou Abre seu coração E salva o nosso amor Vem ficar comigo Amigo